Seu Zeca Seu Tô Bom Dia, ela cochicha com a menina Antes que eu tenha falapina e um defeito no andar Pois perto dela eu já nem posso nem falar Vou namorar com a Maria, vou provar Vou acabar com aquela gozação Se eu der um cheiro no cangote de Maria Sei que ela se arrepia, me dá logo o coração Daí por diante só me chama Tremendão, mas veja só Vou namorar com a Maria, vou provar Vou acabar com aquela gozação Se eu der um cheiro no cangote de Maria Sei que ela se arrepia, me dá logo o coração Daí por diante só me chama Tremendão, mas veja só Seu Zeca deu um jeito na Maria Que a sua filha tem mania de mangar Olha, se eu dou Bom Dia, ela cochicha com a menina Antes que eu tenha falapina e um defeito no andar Pois perto dela eu já nem posso nem falar Mas veja só Seu Zeca deu um jeito na Maria Que a sua filha tem mania de mangar Se eu dou Bom Dia, ela cochicha com a menina Antes que eu tenha falapina e um defeito no andar Pois perto dela eu já nem posso nem falar Vou namorar com a Maria, vou provar Vou acabar com aquela gozação Se eu der um cheiro no cangote de Maria Sei que ela se arrepia, me dá logo o coração Daí por diante, o sol me chama tremendão Eu nunca disse Maria Se eu der um cheiro minha filha, a coisa muda?